A história que eu vou contar em forma de poesia Tem tristeza e alegria É uma história verdadeira Aconteceu, não é invenção, não Então lá faz 3, 4 Era uma vez uma bailarina italiana Que dançava uma dança diferente À noite pintava o corpo de verde E subia numa árvore e ficava lá Como se fosse um galho parado Gostava de dançar assim com a natureza Um dia a bailarina viu Um filme feito no Brasil Que mostrava a vida de um senhor chamado Franz Era escultor, era escultor, era pintor O tio Franz gostava de subir o rio e ir passear na floresta Quando encontrava um galho bonito O tio Franz levou a bailarina pra dançar com o mangue Oh sim governmentsihen A bailarina quitou o corpo com a lama cinza E entrou no meio das raízes Ficou dançando, sentindo a água chegar Ouvindo as árvores estalando E o barulhinho dos caranguejos Cor de vinho, limpando a linda lama cinza Do manguezal